Primeiro, parabéns da canção nova e agora, como a última canção desse primeiro expediente, o deputado Hélio Biondini, com Tomo Posse. Lá, por favor. Estamos a estar presentes de vários senadores que se encontram aqui no plenário. Segundo vice-presidente dessa casa, senador Wilson Santiago, senador Aloysio... Ah, o Hélio Biondini, que é conhecido nacionalmente apresentador do programa Mais Brasil. Senador Braio Maggi, que é presente, senador Aécio Neves, senador Renan Calheiros. Para cada dia especial, há uma bênção correspondente. Vamos todos juntos tomar posse da bênção própria, dessa solenidade, dessa cerimônia do dia de hoje. Uma honra, homenagear a canção nova. Benção são derramadas a cada instante. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Benção são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Juntos. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje.